Qual das afirmativas está errada? Ah, menos a menos b ao quadrado é igual a a mais b ao quadrado? Moçada, se eu colocar o menos 1 em evidência aqui, isso aqui não vai ficar menos 1 vezes a mais b ao quadrado? Só que menos 1 ao quadrado não é 1? Puts, então isso aqui é a mais b ao quadrado. Então a sentença é verdadeira. Show? Puts, pela mesma ideia da de cima, se eu colocar o menos 1 em evidência, vai ficar quem? Ah, menos 1 vezes a menos b ao quadrado. Então menos 1 ao quadrado vai dar 1, vai ficar a menos b ao quadrado. Puts, igualzinho de cima, só mudei o sinal. Emocionante, gostei? Aqui, a menos b ao quadrado mais 4ab. Quem é a menos b ao quadrado? Fala para o Chucrute. a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado mais 4ab. Ah, 4ab menos 2ab, isso aqui vai dar 2ab. Puts, é 2 mais 2ab mais b2? É a mais b ao quadrado, verdadeiro. Então já sei que a falsa é essa. Como é que vai ficar isso aqui? Ah, se eu fizer a mais b menos 4ab, vai ficar quem? a2 mais 2ab mais b2 menos 4ab. Ah, isso aqui é igual a menos 2ab. Ah, então isso aqui é a menos b ao quadrado, somente. Não tem mais esse abzinho aqui. Essa parte aqui que está me atrapalhando. Então essa é a falsa. Show? Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti